E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Realmente é um aprendizado esse livro incrível, principalmente essa virada aqui. Porque ele não dá uma virada não, ele dá uma campalhota. Estamos no capítulo 11 da segunda parte do livro e nós estamos vendo que os personagens... Porque essa história aconteceu mesmo, isso não é uma história fictícia não. É que troca nome. Os nomes são trocados, mas essa história aconteceu. Então, essas pessoas que no início do livro nós achávamos um absurdo, os crápulos, As piores pessoas, essas pessoas estão se renovando simplesmente porque elas querem se renovar. Mostrando a veracidade da pergunta do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta O que é necessário para evoluir nesta vida? Não é na próxima não, é nesta. Basta apenas se conhecer e ter a vontade de mudar. Então, nós vimos aí uma mudança radical do Cláudio, uma mudança radical da Marina. Gente, o Cláudio tentou estuprar a própria filha. O Cláudio era viciado em álcool e sexo. E mudou, mudou mesmo. Por quê? Porque ele quis. A filha dele, a Marina, completamente desmiolada, a ponto de ter relacionamento com o pai e com o filho ao mesmo tempo. Completamente irresponsável, com sexo irresponsável. E agora, o que aconteceu? Ela mudou. Exato. E pessoas que tinham determinado verniz, diante da negação da vida, realmente está mostrando todo um lado muito primitivo. E que aquele verniz, que é o famoso brancos por fora e podridão por dentro, que Jesus Santo fala. Mas o importante para a gente é que a gente faça uma reflexão desses personagens, porque no fundo, no fundo, a gente tem um pouco de cada um. E a gente refletia quais são as nossas ações íntimas para as nossas mudanças essenciais com visão de progresso espiritual. Este, assim, é o grande objetivo desse livro. Se a gente estudar esse livro e não ter um programa de evolução espiritual, não adianta nada. Perdendo o tempo, né? Perdemos o tempo. Então, aqui o nosso, está na página 302, o André Luiz fala que o injuriado, isso aí estamos falando... O Cláudio, né? O Cláudio leva uma surra de remésio no banco, né? Que ele está trabalhando, né? Exatamente. Então, Cláudio ergueu-se, disposto a revidar. Irado, contundido, referiu-lhe no peito as dores acumuladas. Tomaria desforra. O comerciante, audacioso, conheceria o desagrado. Massacralou-ia naquele mesmo instante como se achata um verme. No átimo, num instante, contudo, ao levantar a mão para medir punhos com o adversário, sentiu o reflexo de Marita. Veja que ele está tão ligado no mundo espiritual. Que a consciência vai, naquele momento, as coisas são lançadas, irmão. É só a gente estar ligado, né? Aquela mão pequena e fria que se elevara da morte, a fim de abençoá-lo, estava na dele. A menina atropelada surgia-lhe na memória, como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria. Prometera-lhe renovar-se, ser outro homem. Impossível quebrar o compromisso. Recordou-a, padecente, o corpo recoberto de escaras dolorosas. Não tinha sido ele o culpado? Não fora a divina providência suficientemente compassiva, deixando que a falta de que se acusava passasse despercebida à frente dos homens? Não recebera, acaso, o perdão da filha que amava? Que diria ela, do além, se também não perdoasse ao carrasco que lhe seduzira a primogênita e lhe furtara a mulher? Abraçara princípios que lhe preceituavam clareza de raciocínio, a fim de que aprendesse a conjugar bondade e discernimento, justiça e caridade. Cabia-lhe ver nos inimigos gratuitos, enfermos, exigindo socorro e benevolência. De que modo condenar alguém naquilo em que se inculpava? Não trazia, porventura, o espírito endividado em meio de falhas e tentações? E aí, nesse momento, é o esforço de coerência que ele está tendo entre aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele viveu esse momento. Vamos perceber que ele tem vontade de revidar, mas não revida. E o Evangelho nos fala que aquele que tem a vontade de praticar o mal e ainda pratica, o progresso não realizou. Mas aquele que tem a vontade e não pratica, o progresso está se realizando. E aquele que nem tem a vontade de fazer o mal, o progresso já está realizado. Então, ele está percebendo aqui o nosso Cláudio em processo de progresso, né? E o progresso, gente, é a meta sempre. Com certeza. É sempre. E todos nós estamos progredindo assim o tempo todo, sabe? Você veja que aqui, mesmo ele nesse sentimento, nessa vontade aqui de revidar, e com justiça, né? Ele estava no trabalho dele, o camarada chega, insulta e ainda bate nele. Então, ele estava no direito de revidar. Mas, mesmo assim, ele está com uma visão de futuro, uma visão de progresso espiritual. E aí, o André Luiz descreve que ele afrouxou-se-lhe o braço, antes retezo, e, escutando os sarcasmos de Nemésio, que se retirava truculento, constrangido por pessoas que clamavam em voz alta pela intervenção da rádio-patrulha, o marido de dona Márcia, encostado à parede, sob os olhares de simpatia de todo o auditório, não se acanhava de libertar o pranto amargo e espesso, a pingar-lhe do queixo, escanholado. Então, veja que, nesse momento, ele adquire até a própria simpatia. É a humildade, a simpatia das pessoas. O gerente assomou a cena, quando o autor das bofetadas ganhava o meio fio, e indagou pela causa do tumulto. Um funcionário emocionado apontou para o colega ofendido, falou no espancamento e concluiu, de certo, não reagiu, porque ele hoje é religioso, é espiritual. Isso é fantástico, não é? Emmanuel fala assim, o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos, e a doutrina também, as pessoas olham e esperam do Espírito uma atitude diferenciada, não é? Não que seja santo, não, mas é uma expectativa que existe, não é, Belê? Isso. Então, nós somos representantes da doutrina espírita. Lá no nosso trabalho, é um sítio, na zona rural, e eu falo sempre, olha, o voluntário aqui, aqui dentro nós estamos com um crachá de alta responsabilidade, porque antes de qualquer coisa, nós estamos representando a doutrina espírita. Porque divulgar a doutrina espírita, falar de doutrina para quem já conhece, é desenvolver estudos. Agora, você falar num local que ninguém conhece, você realmente é um divulgador, você realmente está representando a doutrina espírita. Então, eu sempre falo para todos os voluntários que o nosso trabalho é de suma importância que cada um se contenha, que antes de qualquer coisa, pense que está ali para ser um representante da doutrina espírita. Então, como o próprio Emmanuel disse, que a disciplina antecede o hábito, Então, nós vamos fazendo assim, até que a gente consiga se comportar apenas na intimidade, já entender, não mais por ser necessário. Então, veja que ele aqui, dando esse exemplo, e o exemplo arrasta. Arrasta, com certeza. O chefe comoveu-se, desejando desfazer o clima geral de indignação, inquiriu a porta. Quem é esse Brutamontes de jaula? Velhinha que esperava atendimento de caderneta a mão, informou. Conheço, é o Nemésio Torres, proprietário de lotes e mais lotes. O outro falou, tubarão, onde pensa que estamos. E, relanciando o olhar pelos clientes embaixo do bacado, os protestou. Gente, nós estamos no rio, no rio. Como é que vocês soltam um criminoso desses? No caso assim, é polícia. Corda, cavalaria, cadeia. Olha. Esbarrou, porém, com o cláudio imóvel e, recompondo-se, abraçou-o para acabar conduzindo a salida distante. Aí, ouviu do subordinado a história da filha e do rapaz que lhe foram apresentados na véspera. Entre revoltado e condoído, autorizou o ingresso do moço no serviço, acrescentando que lhe faria os possíveis vencimentos até que lhe vissem a situação devidamente legalizada. Olha só, a gente percebe aqui que é um banco público, que só entrava por concurso, mas poderia ter trabalho que a gente chamou-se terceirizado. Mas, no momento em que o cláudio, pelo comportamento, ele mostra uma atitude nobre, uma atitude cristã, ele é sincero? O próprio chefe vai falar assim, eu vou admitir o rapaz, vou dar, né, aquele salário de estagiário do próprio bolso, e a gente sabe aqui que nessa época aqui, determinados bancos estatais, né, o salário era altíssimo e tudo, quer dizer, não faria diferença, né? E o status, né? A gente tinha status também. Então, olha como uma atitude cristã, ela ali, e se respaldava, a espiritualidade modificou, né, Berenice? Todo o cenário, né? Aí, a gente entende, né, que não há um mal que não traga um bem. Exatamente, até melhorou, né? Na reta final para o casamento, Gilberto conseguiu empregar-se, estimado de todos. Nemésio, contudo, acabrunhado e desgostoso, convidou Márcia para uma excursão de seis meses em países da Europa. Atravessariam Portugal e Espanha, França e Itália, com alguma demora na Suíça. Declarava-se infelicitado pelo destino, desde a morte da Beatriz. Caipora, malogrado, anelava mudança, refazimento. A senhora Nogueira, que cortara os telefonemas para a família, desde Petrópolis, deu-se pressa em comunicar o acontecimento à filha através de um cartão. Confessava-se espanhaçosa e encantada. Seguiria juntamente daquele a quem não trepidava em designar por futuro esposo e prometia enviar notícias de cada cidade que visitassem. Marina recolheu a mensagem com descrição, sem que o pai e o noivo soubessem de semelhantes férias, a não ser indiretamente pela boca de amigos. Você veja aí que essa moça que era também destrabelhada, como ela está assim amadurecida. Exato, bem mais, coerente, né? E poupando o sofrimento do outro, né? Exatamente. A ausência do par traçou para o trio, bendito parêntese, recheado de alegria e sossego de ponta a ponta. Olha só, não é só a ausência dos dois, é que os dois estão obsidiados, né? Então, no momento que eles viajaram, os obsessores se deram a mala e foram juntos também, né? Por isso que uma vez aconteceu uma situação de uma pessoa amiga, né? Nos causou um transtorno e a orientação espiritual foi, olha, reze muito para que ela seja muito feliz. Porque quando ela está muito feliz, ela se distancia de você e não te atrapalha. Com certeza, né? Então, por isso que Jesus falou, perdoar os inimigos, ou seja, desejar aos inimigos tudo de bom. Porque assim ele se... Exatamente, distancia, né? Exatamente, ele fica ali naquela felicidade e acaba esquecendo. Então, o apartamento do Flamengo converteram-se em colmeia de paz e luz. Olha só, gente, um mês atrás... Pois é, exatamente, era um inferno. Um mês atrás era um inferno. Exatamente. Aliás, menos de um mês, né? Atrás, isso aqui era um inferno cheio de obsessores. Obsessores no álcool, no sexo. O pai... Desentendimento. O pai querendo estuprar a própria filha. A mulher traindo o marido. Então, um mês antes, o apartamento era visitado pelas trevas. E agora, o apartamento é uma colmeia de paz e luz. Isso por quê? Porque um mudou sua atitude, o outro mudou. Então, a gente só não vive bem quem não quer. Exato. Só não vive em paz. O clima vibratório muda, exatamente. E, enquanto Moreira resguardava Marina com fidelidade incondicional, retomei estudos e experiências junto de Félix, embora acompanhando com afetuoso interesse os amigos do Rio a se prepararem contentes para o enlace feliz. A união esponsalícia de Gilberto e Marina realizou-se, precisamente, no último dia do ano que se seguiu a desencarnação de Marita. Solenidade marcada por flores e orações, abraços e promessas. A aventura do novo casal atingiu-nos. E, igualmente, no Almas Irmãs, onde pequena equipe de companheiros se reuniu em prece, pela segurança dos nubentes que se entregavam a nova responsabilidade e novas lutas. Destaquei, no entanto, com desagrado, a ausência da filha de Aracélia. Quem era? A Marita, né? A Marita não foi. A própria Beatriz compartilhara os júbilos fotivos, conquanto desconhecesse completamente o que sucedia com referência ao esposo. Félix, porém, ao registrar minha estranheza, quanto àquilo que eu imaginava como sendo preterição, elucitou que a menina, prestes a regressar para as linhas terrena, demandava cautelas especiais. Ela foi uma suicida, né, gente? E prosseguiu aclarando que obtiveram a permissão para que o processo regenerador do conjunto Nogueira-Torres fosse remodelado. Marita não conseguira disposar Gilberto por influência da irmã. Contudo, voltaria a viver entre os dois na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum no plano físico viesse a ser aproveitada dos recursos possíveis, sempre valiosa, por mínimos que fosse. Então, vem cá lá, só para ser reprogramada? Exatamente. O plano A, agora está no plano B, né? Exato. O plano A era Marita se casar com Gilberto e aproximar as famílias. Como não conseguiu, por conta do livre-arbítrio de todo mundo, né? Agora vamos para o plano B. Ela vai reencarnar como filha de Gilberto. O importante é justamente eles estarem juntos, né? Aproveitando essa reencarnação. E aí ele continua. Indiscutivelmente, não se tratava de reencarnação organizada a rigor nem compulsória por motivos judiciais. Medida, entretanto, de caráter premente, que ela seria impenida a aceitar em favor de si mesma. Para esse fim, ela reveria o Rio, oportunamente junto de nós, pela primeira vez, depois de quase 11 meses de internação em parque de repouso, onde viver a pena de saudade e recordações para efeito indutivo. Abraçaria tão só se quisesse. Atenderia exclusivamente a própria vontade, para que se lhe afantajasse o impulso de voltar. Compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das compensações emotivas, sublinhava a Félix que todos os nossos cuidados na ocasião se concentrariam nele. Seria necessário que Marito surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio, porquanto os ressentimentos aulidos na convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória, com as chagas entreabertas. Entendendo-se que ambas se recontrariam mais tarde por mãe e filha, em conflito vibratório, visando o expulgo dos erros e aversões recíprocas que carregavam de remoto passado, era de todo indispensável que a reencarnante dormisse para o renascimento físico sob a impressão de euforia perfeita. Agora imagina, quando ela vai aqui, ela e a Marita vindo como filha de Marina, então óbvio que vai haver um conflito vibratório. Exatamente. Muito possível. Que pode gerar até um aborto espontâneo. É, que vai gerar uma certa competição entre a mãe e filha, que talvez não aconteça por conta do amadurecimento de Marina. Isso. Mas a gente já está percebendo que vai ser esse conflito. Porque olha, ela nem vai saber que o Gilberto vai casar com a Marina. Ela não pode saber, né? Então, e o Gilberto, esse encontro é justamente para estimulá-la a querer ficar próximo dele. E quando ela quer ficar junto dele, ela só quer ficar junto dele. Ela não se especifica como que ela, né? Exato. Então, como é o amor, então vai trazer aí. Então, o que a gente pode avaliar? Ela pode ser aquela filha altamente apaixonada pelo pai, ou pode ser aquela filha que tem raiva do pai, e a raiva também do pai por não poder ser a esposa do pai. Exatamente. E ser a filha. Às vezes acontece da filha, né? Ela não se contenta em ser a filha. Exatamente. E acaba se tornando rebelde. Mostrando para a gente a infinidade de conflitos emocionais, e aí a gente estuda na psicologia, né? As questões de édipo, né? Édipo e eletra, né? Que é justamente o filho ou a filha apaixonado pelo pai ou pela mãe, que a psicologia vê isso como uma... Às vezes é uma questão de um distúrbio, mas quando a gente tem um olhar da reencarnação pela visão espiritual, isso fica mais fácil. Eu tenho um caso de uma família que a mãe tem um ciúme da filha em relação ao pai que é uma coisa, assim, enlouquecedora. Ela até uma vez me procurou e ela falou que era um martírio para ela muito grande, desde pequenininha, que ela achava que o marido tinha muito mais... tinha um olhar mais amoroso para a filha do que para ela. E ela torcia tanto por isso, porque ela tem mais três filhos, né? Ela tem dois filhos homens e dois filhos mulheres, mas uma das filhas da mulher, desde o pequenininho, ela percebe que o marido dela e a filha têm um entendimento diferente. E aquilo ali, ela fala, desde o berço, é perturbador para mim. Então, muito embora... Ela tem um amor maternal, né? Mas ali é percebido que há uma questão mais séria, né? É tanto que ela fala que ela tem que se policiar, porque ela começou, assim, uma perseguição. Entendeu? E começava a vir coisas na cabeça dela. Hoje, a filha dela já é casada, tem netos e tudo. E, realmente, é a preferida do pai. Os dois, é de uma união, assim... É incrível, incrível. Ela já é casada, separada, tem netos e tal. Mas, assim, a amizade do pai e filha é uma coisa, assim, realmente... Mas, ao mesmo tempo, você vê ali que houve uma sublimação. Exato, graças a Deus, né? Porque a gente já viu muitos casos... É, em que não há resistência, né? E aí, as situações incestuosas, né? Difíceis mesmo. Mas aí, nesse caso, olha o quanto a doutrina, a compreensão, né? E a própria reflexão do sentimento. Porque essa mãe refletiu sobre o sentimento que ela estava percebendo, que entrava em conflito com o sentimento materno. Mas, na verdade, o amor maternal venceu e o amor paternal também venceu, né? Acima de qualquer outra situação, quer dizer... Aí, a educação moral, ela é o fundamental para a gente chegar a esses pontos, né? Então, aqui a gente, nesse momento, a André Luiz fala, né? Aceitando a lógica das explicações, fui avisado, dias transcorridos sobre a conversa, quando a data escolhida para a expulsão. Então, vai ser um momento em que Marita vai fazer uma expulsão e, a partir daí, a gente vai começar uma outra fase nesse grupo familiar, né? Que é a fase do ajuste, do crescimento, da elevação. Tudo isso, gente, permeado de uma tremenda ajuda, de um cuidado muito grande com a espiritualidade. E veja que como os Espíritos estão agindo rápido para que aproveitem essa reencarnação. Que a gente aproveite a nossa reencarnação para se reajustar com os nossos inimigos. Como Jesus falou, né? Antes de vir para o altar falar, Senhor, Senhor, vai, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Vamos aproveitar a nossa reencarnação para resolver essas pendências para que, na próxima, a gente venha apenas com olhos de estar, com os olhos e com os momentos de estarmos com os nossos afetos propriamente dentro, né? Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Amigos. Amigos. Amigos.